Olá pessoal, olá pessoal, boa noite, 30 dos 3 de 2022, 30 de março, quarta-feira à noite, cidade de Leos, 8 horas e 30 minutos, está aí o centro da cidade, esse ponto de onde vai ir, terminal, ponto de onde, melhor dizendo, só sem terminal, só o ponto de onde da ladeira do São José, tá bom? Mas é isso que é isso, 2, 4, 5 é de volta, pessoal, desde já lembrando para vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe também seu comentário, tá bom? Isso vai ajudar bastante aí, para que a gente faça mais vídeo e mostre para vocês, tá bom? E o Google também divulgue, né, nossos vídeos para outras pessoas também, ok? Mas é isso que é isso, aí, horário, então você está preparado, você está pronto para assistir esse maravilhoso vídeo? Então, sou, let's go, então vamos em frente, vamos nessa, ok? Eu acho isso aqui bonito E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.